Boba 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 Se eu percebesse o mundo como uma sinfonia, incluindo a mim mesmo, eu estava fazendo música da mais alta qualidade. Para mim é um simples, simplicidade, nem sempre os padrões estéticos já estabelecidos pela música erudita ou acadêmica, são esses que têm que ter seguido. Uma coisa assim mais fantástica, o efeito mais incrível, mais surpreendente, é quando você se pega fazendo parte de algo que é muito mais do que apenas você. Estou bem marcada e até hoje quando eu falo, por exemplo, eu arrepio e fico com a mesma sensação no meu corpo que foi aquela primeira vez. Estou bem marcada e até hoje quando eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Estou bem marcada e até hoje quando eu falo, eu falo, eu falo. Estou bem marcada e até hoje quando eu falo, 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 eu falo. Estou bem marcada e até hoje quando eu falo, 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 eu falo. Obrigado.